Oi, boa noite. Amanhã pode chover em toda a nossa área de cobertura. A zona de convergência do Atlântico Sul ainda manda bastante umidade. Está apontada bem para a nossa região. Olha só, quanta estabilidade. Por isso que o tempo fica assim. Muita nebulosidade também. Em algumas cidades o sol até aparece, mas existe sim chance de chuva. Já vamos então com a previsão de Airooca, Monte Santo de Minas, Piranguçu e São José da Barra, com volumes entre 16 e 36 milímetros, aí mínimas de 16, 17, 18 graus e máximas entre 23 e 27. Em Poço Alegre o dia começa com 17 graus, depois pode fazer 24 e cai água desde cedo, inclusive à noite também. Bora para a Varginha? Amanhã mínima de 18, máxima de 24 graus. Eu aproveito para trazer os próximos dias. Todos devem ser desse jeito. Chove, para, volumes entre 32 e 40 milímetros até sexta-feira e ainda nada, nada daquele calorão de 30 graus. Também temos aqui Poços de Caldas, tempo instável também até sexta-feira. Máximas entre 21 e 23 graus, então bem mais agradável e até fresquinho em alguns momentos. A gente se vê amanhã. Até! Tchau, tchau!